Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3DUS com mais 5 minutinhos de guerra. Hoje eu vou falar para vocês do jogo Valente, o amor em jogo, ok? Nesse jogo aqui, assim que eu não lançou o financiamento coletivo pela Geeks Enox, eu gravei um vídeo falando do Valente, sou super fã do personagem do Vitor Cafage, de tirinhas, que é basicamente um cachorrinho nerd que tem o seu coração aí dividido entre a dama e a princesa, né? Então, já vou mostrar aqui, essa daqui é a dama, certo? E essa daqui é a princesa, tá? E aí você tem esse track aqui, ó, que mostra como o coração dela está, dele está pendendo para um lado ou para o outro, tá? Então, o que acontece? Vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho do jogo para vocês, tá? Eu já vou pegar aqui, ó, eu já vou pegar aqui os playmatchzinhos, né? Que eu, no caso, mandei plastificar, tá? Porque eu tenho um carinho muito grande por esse jogo. Então, cada jogador vai ter um desse aqui, ó, ele tem um trackzinho aqui da autoconfiança aqui do Valente, né? Tá? E tem também, ó, um coraçãozinho aqui que você usa para marcar aqui para onde está o coração do Valente, tá? É... No caso, esse playmatch aqui é individual para cada jogador E esse track aqui, ele é geral aqui dentro do jogo, tá? Então, isso aqui vale para todo mundo. Então, o que acontece? Os jogadores, eles vão baixando as tirinhas aqui no seu coisa, né? Então, as cartas de tirinha, elas têm aqui, ó, por exemplo, a sua posição, né? Então, eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, essa daqui, ó, uma em um, a outra no dois, né? Então, o jogador, por exemplo, pode baixar aqui, ó, e outra aqui, tá? Ele só faz mesmo os efeitos no momento que ele conseguir completar aqui a sua tirinha. Daí, aquela tirinha, ela vai para o... para o meio, né? E aí, o jogador pode fazer aqueles efeitos. Ela vai, digamos assim, ela faz... passa a fazer parte da história, né? Essa carta aqui, por exemplo, ó, vai fazer o coração do valente ir para o lado da princesa, que tem a figurinha dela aqui em cima, tá? Essa outra aqui, por exemplo, vai fazer ir duas vezes para o lado da dama, tá? Então, ó, o coração dele fica para um lado e para o outro aqui, ó, tá? Durante a partida. E a gente tem outros efeitos, como essa coisinha de reciclagem aqui, onde você pode estar, por exemplo, pegando cartas do descarte, né? De acordo aí com a sua estratégia. Você tem outros efeitos aqui, por exemplo, para fazer um adversário descartar uma carta, para você comprar três cartas e escolher uma, que no caso são esses efeitos aqui, tá? Mas os principais efeitos... Ah, e tem um outro efeito muito importante também, que é você aumentar a confiança do valente, que é a carinha dele aqui, ó. Quando você faz isso, ó, você está aumentando ele aqui também, tá? Então, qual que é o seu objetivo? Se você conseguir trazer o coração até aqui um dos lados, né? E elevar a sua autoconfiança aqui para se declarar no 100%, tá? Você pode tentar fazer uma tirinha que tenha esse simbolozinho aqui no final, que é o valente entregando o coração dele, tá? E aí ele pode... tem esse daqui que é genérico, né? E tem outros onde você vai ter, por exemplo, um D de dama, né? Ou um P de princesa, dizendo que naquela carta você só pode vencer, se tiver daquele lado ali, tá? Então, os jogadores vão jogando, à medida que você fecha uma tirinha, você tem que... você coloca a história, né? Ali junto com as outras, e você faz todos os efeitos que estão nas cartas, tá? E aí vai acontecendo isso até que um jogador, na sua vez, consiga fazer com que o valente entregue o seu coração para uma das duas, tá? Pessoal, o valente, ele é um jogo bem leve, tá? Para quem é fã do personagem que nem eu, é muito legal de jogar, porque à medida que você vai completando as tirinhas, aquilo ali vai criando uma historinha, e é impressionante como a gente consegue, na nossa cabeça, usando a nossa imaginação, fazer aquelas combinações, às vezes, malucas ali da história, fazerem sentido, tá? Então, achei muito legal, muito criativo aí o jogo do valente, como falei, é um jogo leve, tem essa questão da contação da história, né? Mas eu, pessoalmente, gostei muito, coloquei na mesa, toda a galera adorou, assim, né? Então, fica a recomendação aí, o valente, o amor em jogo, tá certo? Que tá aí à venda pela Geeks & Orcs, certo? Um abração aí para o Vitor Cafage aí, sou um grande fã do seu trabalho, certo? Abração e até o próximo vídeo!